Um Porto de História de São Sês Um Porto de História de São Sônia 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 Estava andando na oito povos Que ele galinha de quatro pé Minha tudo aqui forcar Injuriado minha José Na livrona tá consta Que ele frase brilhante com falar Que ele dor de barriga com sentir Lá na livrona ele tá Minha pai escreveu de rir Lá na livrona ele tá Minha pai escreveu de rir Lá na livrona ele tá Minha pai escreveu de rir Lá na livrona ele tá Ti teo escreveu de rir Minha pai escreveu de rir Fim adres Minha pai escreveu de rir Enche vamo Minha tai Minha pai escreveu de rir